Olá pessoal, esse é o bloco 7 do curso regular extensivo, a gente vai continuar a população neste bloco, finalmente a gente está concluindo este assunto, na próxima aula eu vou passar a bibliografia que eu acho mínima, mas a gente está passando também algumas indicações bibliográficas no interior desses slides, o tema deste encerramento, provavelmente vai ficar alguma coisa para a próxima aula, mas para esse quase encerramento a gente continua falando dos grandes movimentos migratórios internacionais e indicadores de qualidade de vida, que é um tema que está presente no edital, muito particularmente os indicadores para o caso brasileiro, a gente vai ver em outros temas também, vai discutir também na análise, por exemplo, da questão urbana, a questão das habitações subnormais e a discussão de qualidade de vida no Brasil, ela tem muito a ver com a discussão urbana, mas a gente vai começar a desenhar esse tema aqui na aula. Continuando o que a gente viu no bloco passado, enfim, eu comentei com vocês que o relatório de 2009 do Pnud é dedicado fortemente à discussão das migrações e que tem uma análise muito interessante sobre a questão migratória, ainda que naquele momento em 2009 a gente não estivesse vivendo tão fortemente a discussão da crise migratória por conta basicamente da guerra civil na Síria e portanto os números que de algum jeito falam dos fluxos internacionais do relatório foram ultrapassados pela realidade, mas eu falei para vocês que vale muito a pena ler a introdução daquele relatório, mesmo sendo de 2009, não tem em nenhum momento, enfim, eu não conheço nenhum documento, tem os relatórios anuais do World Migration Report, que a gente vai trabalhar com eles, esse aqui é o de 2015, a gente vai trabalhar com o de 2015 e com o de 2017, porque eles trazem informações diferentes, mas em nenhum momento, enfim, que eu conheça, tem um texto tão denso do ponto de vista teórico para discutir o fenômeno migratório e as suas consequências que o relatório de 2009 do PNUD. Talvez não tenha sido por acaso que logo depois dele, enfim, 2012, 2013, caiu uma questão específica sobre migração internacional, mas menos sobre migração pontual, de onde vem, para onde vai, uma discussão mais geral sobre o fenômeno migratório e sobre a relação entre migração e globalização. E não é muito difícil pensar que a banca foi inspirada, talvez seja essa palavra, pela existência do relatório para essa discussão mais densa, que continua aparecendo de diversas formas no concurso, quer dizer, ainda o relatório de 2009 ressoa na forma como a banca tradicionalmente tem olhado geograficamente a questão das imigrações. E uma das coisas que aparece nesse relatório, que parece que está sendo comprovada pelos fatos posteriores a eles, é esta ideia de que a globalização se alimenta muito fortemente, evidentemente, do aumento do fluxo. Globalização é um dos seus componentes essenciais, diz respeito ao aumento do fluxo de mercadorias, de ideias de informação, a ideia, enfim, de circulação rápida, a ideia de rede, mas que, ao contrário do que possa parecer, com os números brutos do fenômeno imigratório, que a cada ano que sai um relatório novo se divulga que nunca existiu tantos imigrantes, e as pessoas, em geral, imaginam que a migração também, enfim, o fluxo de pessoas que atravessam fronteiras internacionais também tem aumentado sensivelmente. E o relatório lembra que, apesar do aumento em termos de valores absolutos, a porcentagem de imigrantes na população vem se mantendo a mesma desde a década de 50. Então, portanto, ainda que tenha tido, de fato, uma aceleração importante dos fluxos financeiros, de ideias de informação, etc., a circulação de pessoas pelas fronteiras, ela ainda que tenha aumentado absolutamente, de maneira relativa, o relatório falava que se mantém relativamente estável em torno dos 3%, e que buscava justificativa, inclusive, para o fato de que a globalização, ainda que tenha afetado a direção, a causa e a lógica das migrações, não tenha afetado tão sensivelmente a densidade do problema. Quer dizer, em termos relativos, o número de imigrantes hoje no mundo é muito parecido com o número de imigrantes que existia há mais de meio século atrás. O que é um fenômeno, é uma constatação numérica, não é uma interpretação, é uma constatação numérica interessante e contrasensual. E contrasensual no sentido de que é contra o senso comum. Ela não é, em geral, as pessoas imaginam a crise imigratória como resultado de uma explosão do número de imigrantes sem precedentes na história, que é o do número é, de uma porcentagem mais ou menos. E é o relatório de 2015 que a gente vai começar a analisar aqui e um pouco fala disso. Quer dizer, no mundo inteiro, eu vou ler em português aqui para não escorregar na pronúncia de inglês, mas o número de imigrantes sempre é uma porcentagem pequena do total da população. Em 2015, que foi quando esse relatório foi publicado, eram 3,3%, comparado com 2,9% em 90%. Tem um aumento, tem, de 0,4%, que é significativo neste momento de absolutamente crise. Esse número, inclusive, já que parte dos... deveriam ser considerados todos refugiados sírios, mas parte acabam contabilizando as estatísticas de imigrantes, não é exatamente uma explosão. Enfim, ainda o número de 3% que a ONU discutia na década de 90 como uma variável quase que estável faz sentido em termos de ordem de grandeza, digamos assim. O que é uma coisa interessante, quer dizer, apesar de todas as mudanças da globalização, a porcentagem de imigrantes varia em torno de 3%, aumenta um pouco em momentos de grande crise, que é um dado bem significativo. No Norte, nos países mais ricos, designados como Norte, aqui, neste relatório sobre imigração, os migrantes constituem 11,2% da população total e, nos países mais pobres, 1,7%. Cresceram em 2015, os migrantes internacionais, com porcentagem da população no Norte, cresceram muito pouco nos países do Sul. Então, portanto, é verdade que a maior parte dos migrantes mora em países mais desenvolvidos, o que não ajuda, enfim, o que não necessariamente quer dizer que a maior parte do fluxo seja Sul-Norte. Aliás, este levantamento é feito pelo mesmo relatório, que é, enfim, tem o link aqui, acho que vale a pena baixar o de 2015 e 2017, menos aqui de novo, a discussão mais conceitual, o que é migrantes, por que essa porcentagem continua relativamente estabilizada. E essa explicação basicamente tem a ver com o que a gente já sabe, de um lado, os custos enormes associados à migração, apesar da popularização e da diminuição dos custos de transporte, a longa distância, que implicaram fortemente no aumento do número de turistas, por exemplo, ainda para a maior parte da população eles são completamente proibitivos. E, por um lado, e do outro lado, as barreiras físicas e burocráticas para a entrada de migrantes, portanto, o mundo, as fronteiras fechadas e os custos associados à migração, muito fortemente associados às migrações acrescidos, quando se trata de migrações ilegais, que além de todos os custos de transporte é preciso pagar para os atravessadores, para os mercadores, que de alguma maneira conhecem esquemas de atravessamento de fronteiras, quase traficante de pessoas, etc. Então, basicamente, essa porcentagem baixa tem a ver com esses dois fatores. Os conceitos associados a isso estão lá no relatório de 2009. Esses relatórios mais recentes da Migration Report é basicamente a número, é menos análise e mais número. Mas, mesmo considerando isso, é bem interessante. Aqui também é menos análise de número de migrantes internacionais por grupos de países, conforme o nível de desenvolvimento. Lá tem o que eles chamam de sul, o que eles chamam de norte, que nos importam muito. Mas é bem interessante essas duas curvas verdes aqui de cima. A verde com bolinha é a tradicional sul-norte, que é essa que todo mundo imagina que corresponda a quase todo o volume de migração. E a verde tracedada é sul-sul. O que está se dizendo é que, em 2015, teve mais gente que saiu dos países do sul para ir para os países do sul do que gente que saiu dos países do dito sul para os países do dito norte. Então, portanto, que os fluxos entre as regiões em desenvolvimento, nos termos usados pela ONU, superaram e, na verdade, elas concorrem. Sempre, enfim, já eram superiores entre 1990 e 2000. Superou o sul-sul durante este intervalo, 2000 a 2010. As migrações sul-norte cresceram um pouquinho e, portanto, superaram o sul-sul. Voltaram a crescer desde 2005 as chamadas migrações sul-sul. E, portanto, hoje elas, enfim, é possível que esse gráfico seja, não é uma, o gráfico não indica um predomínio constante e absoluto. Mas o gráfico indica que essas duas grandes formas migratórias, essas duas grandes direções migratórias, elas são equivalentes em termos de ordem de grandeza e dependem, enfim, qual está adiante, qual está em primeiro lugar, depende fortemente do momento, do contexto histórico. E aí, enfim, o gráfico continua, as migrações norte-norte, que têm uma dimensão importante, e as migrações, claro, efetivamente norte-sul, que envolvem um número significativamente menores de migrantes. Quer dizer, os três grandes fluxos migratórios internacionais que envolvem mais, um contingente maior, e aqui é por número de pessoas mesmo, por milhões de migrantes, são em primeiro lugar em 2015. Sul-sul, depois norte-sul e depois norte-norte. que têm também um número significante. Em termos gerais, a porcentagem do número dos 3% da população, 3,3% da população que vivem fora dos seus países, por características dos países que recebem. De fato, 64% vivem em países de alta renda, de média renda 32% e das baixa renda 4% nos dados de 2007. de 2000 a 2017, muito provavelmente por conta das alterações ligadas aos fluxos vindos da Síria, aumentou ainda mais a participação dos países de alta renda na recepção dos imigrantes. A gente está falando só de imigrantes. E é interessante que também há uma analogia, a gente viu na aula passada essa ideia de migração circular associada à migração de retorno no Nordeste, e viu que o IBGE avaliou que a maior parte dos migrantes, a população total dos migrantes, em geral, tem uma idade média mais baixa do que a de migração do retorno, indicando que provavelmente haja um movimento circular de gente que vem do Nordeste com menor idade e volta para o Nordeste com maior idade. A idade média dos migrantes de retorno é maior do que a idade média dos migrantes. E é interessante aqui também, se a gente for pensar na população do mundo e dos migrantes, quer dizer, aqui é o mundo todo, o total da população no primeiro gráfico, e o segundo é dos migrantes internacionais, que correspondem a 3,3%. Ainda, apesar de toda a discussão de transição demográfica que a gente já fez, a população, é evidente que os migrantes são constituídos principalmente pela população adulta. E, em geral, a não ser em casos de deslocamentos causados por guerras, conflitos, etc., predomina a população feminina, quer dizer, isso ajuda, enfim, esta composição etária mostra o que é também, enfim, evidente, ela só materializa um dado que a maior parte dos migrantes internacionais são pessoas em idade de trabalhar que vão em busca de serviço, vão em busca de inserção no mercado de trabalho e que, portanto, a motivação econômica é, de fato, a grande motivação, a principal razão pelas quais as pessoas deixam os seus países em busca de outros países. Tem aqui um conjunto de gráficos, então, aquele gráfico, o primeiro que a gente viu era o de 2015. Esse segundo, né, e esse segundo, esse terceiro, com a questão etária, assim como essa das destinações, estão no de 2017, nos Highlights. Esse de 2017, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Como eu falei, não é que não tem uma discussão teórica sobre o fenômeno de migração, quem está interessado em fazer essa discussão, de conhecer mais, enfim, os estudos internacionais a esse respeito e as conclusões da ONU ainda, a bibliografia é o PNUD 2009, os dados estão velhos, a discussão conceitual está fresca ainda, e ainda é a que está alimentando a discussão internacional sobre esse assunto. Os relatórios anuais servem, basicamente, para a gente conhecer os números, né, e, apesar da maior parte estar nos países mais ricos, como a gente viu, esta discussão é, ela, de algum jeito, ela reforça aquilo que a gente estava vendo, essa discussão não, esses números apresentados, reforça aquilo que a gente estava vendo no texto do Jean-François Dumont, Mito sobre a População Mundial, que é essa ideia de uma migração comandada, basicamente, pelo que ele chama de par geográfico e de par histórico, par geográfico pela proximidade. E, na verdade, o relatório mostra a enorme importância disso que ele chama de par geográfico. Então, nesse slide, que é uma cópia da página do relatório, que eu espero ter convencido vocês a dar uma olhada mais tarde, as migrações ocorrem principalmente entre países localizados nas mesmas regiões do globo. Em 2017, a maior parte dos migrantes internacionais tiveram origem na Europa, depois na Ásia, depois na Ciania, depois na África, e residem num país localizado nas suas regiões de nascimento. Então, portanto, a maior parte, e essa é uma discussão interessante, quer dizer, a maior parte das migrações entre países acontecem em países da mesma região. Os fluxos que envolvem, enfim, sair da África para a Europa, esses que são mais mediatizados, eles são minoria. Só é diferente isso, quer dizer, as pessoas que saem da Europa vão para a Europa, as pessoas que saem da Ásia, da Europa 67% vai para a Europa, as pessoas que saem da Ásia 60% vai para a Ásia, a Oceania 60% para a Oceania, e a África, 53% permanece na África. Quer dizer, a maior parte dos migrantes africanos vivem na África, ainda que 47% saiam do continente. Esta verdade, enfim, só é... Essa verdade não, esses números só são contrastantes no caso da América Latina e Caribe, é que 84% dos migrantes saem da América Latina e do Caribe e 72% dos norte-americanos, daqueles nascidos na América do Norte, também residem fora da região do nascimento. Tem um gráfico aqui que fica mais evidente, esses fluxos, em termos numéricos, basicamente as migrações ocorridas em 2017. É interessante pensar também aqui, o fluxo da África para a África é muito maior do que da África para a Europa. O maior fluxo do mundo ainda é da Ásia para a Ásia, quer dizer, que é primariamente as maiores rotas migratórias acontecem dentro do continente da África, dentro do continente africano, quer dizer, as rotas africanas mais importantes são dentro do continente africano. Europa, para a Europa, também envolve um conjunto bastante significativo de pessoas, 41 milhões de pessoas, muito mais do que aqueles que chegam na África. Vale a pena dar uma analisada nesse gráfico, em contraste com esse próximo, que é isso, porcentagem de distribuição de migrantes por região de destinação e por regiões de origem entre 2000 e 2017. Aqui o nos importa mais, enfim, ainda que tenha essa variação, acho que é bom prestar atenção mais na distribuição, tanto faz. Não mudou sensivelmente de 2000 e 2017, isso é só alguma coisa que já estava pronta, eu só peguei porque já estava pronto no relatório. A gente pode pegar, como vocês podem citar e devem, se forem solicitados a fazer isso, principalmente os dados de 2017. Então, por exemplo, dos migrantes que vivem na África, 53% vieram da própria África, o que é a grande maioria em 2017, 12% vieram da Ásia, 26% vieram da Europa, uma porcentagem insignificante veio da América Latina, alguma porcentagem, enfim, aí vai diminuindo sensivelmente. Mas o que é interessante é esta ideia aqui, né? Quem está na África migrou de outro país da África, na sua maioria, 53%. Diminuiu um pouco em relação a 2000, em 2000 eram 58%, isso provavelmente, mas o fato de ter diminuído não aumentou, quer dizer, a porcentagem das pessoas que vivem na África e que têm origem fora da África, vindos da Europa, continuou relativamente igual. Também diminuiu da Ásia. Portanto, em termos gerais, a estrutura migratória continua relativamente a mesma. Da Ásia, a mesma coisa. Então, é só, enfim, um jeito, outro jeito de ver o dado que a gente já teve. Vem um pouquinho da África, 1%, mas quem migrou em 2017? Os migrantes que vivem na Ásia vieram, na sua esmagadora maioria, 60%, veio da própria Ásia. Na Europa, que também é um dado contrasensual, a gente imagina que a maior parte dos migrantes vindos da Europa, que vivem na Europa, venham de países extremamente pobres, de fora do continente, 2% dos migrantes vêm da África, aumentou de 2000 para 2017, de 1% para 2%, e a esmagadora maioria, nesse caso, a maioria absoluta, 67% dos migrantes europeus vêm da Europa. O que ajuda a entender, inclusive, enfim, com todas as ressalvas aqui, e a discussão sobre a migração entre europeias esteve presente, por exemplo, nas campanhas do Brexit, que, de algum jeito, algumas partes da campanha pela saída tinham a ver com brecar essa migração intra-europeia, dificultar essa migração intra-europeia, ainda que, enfim, eu, evidentemente, não acompanhei de perto a campanha, de fato, mas, das coisas que a gente escuta por aqui, tem também um conjunto enorme de fake news, eu já recomendei vivamente para vocês o documentário que a HBO fez sobre o Brexit, por exemplo, tinha uma discussão sobre a migração de turcos, que ia explodir, que iam chegar a 70 milhões de turcos na União Europeia, etc., como se o problema, na União Europeia não, 70 milhões de turcos iam chegar no Reino Unido, caso liberassem as fronteiras, etc. Evidentemente, que essa discussão da migração intra-europeia, dos portugueses, principalmente, que chegam no Reino Unido, esteve presente como um argumento, obviamente eu não estou dando juízo de valor para a saída do Reino Unido da União Europeia, então, portanto, esse dado foi considerado, mas, apesar de ter sido considerado naquele episódio, a gente ainda imagina que a migração seja sempre uma migração de países mais miseráveis da África, o que não faz sentido no México. Na América Latina, é exceção, de fato, a maior parte dos migrantes da América Latina, a esmagadora maioria dos migrantes da América Latina, saem da América Latina em direção à América do Norte, não permanecem na América Latina. Esses dados são de 2017, já estava em curso, mas não era captável ainda pelos dados de maneira dramática, a migração de venezuelanos, em direção à Colômbia e ao Brasil, mas, mesmo considerando isso, me parece que, enfim, a migração no interior da América Latina era de 16%, mas, mesmo considerando isso, me parece que se mantém a tendência, evidentemente mantém a tendência de que a maior parte do destino e que a América Latina, portanto, é um contrasenso na ideia de que a maior parte das migrações significam sair para fora da região, significam permanecer dentro da mesma região de origem. A América Latina, a maior parte dos migrantes, vão para fora da região de origem. A América do Norte, por sua vez, é relativamente bem distribuído, não tem em 2010, mas uma parte importante das pessoas que saem na América do Norte vão em direção à América Latina, essa porcentagem é maior do que a que permanece na América do Norte, então, portanto, as Américas são uma exceção nessa discussão global. Na Oceania, a maior parte das pessoas que migram, migram do interior da Oceania. O que vale a pena prestar atenção e ter esses dados em mente para uma discussão sobre fluxos, sobre sistemas migratórios no mundo é, basicamente, os três primeiros casos, Europa, Ásia e África, que reforçam essa ideia de que a maior parte da migração é que é uma ideia, que o Itamaraty, aliás, tem uma questão aqui a esse respeito que a gente vai resolver agora, mas que o Itamaraty, que o curso, sintetizou com uma frase muito importante, muito importante, que é a ideia de que, ao mesmo tempo que se globalizam, as migrações se regionalizam. Então, esse aqui é um TPS de 2014, que é a primeira vez, eu acho, que eu resolvi resolver uma questão aqui do CACD, em geral, a gente faz essa resolução nos cursos de questões, mas eu acho que essa questão sintetiza grande parte das coisas que a gente tem falado aqui, inclusive esta ideia que a gente acabou de apresentar. Então, turistas, funcionários e gestores de empresas circulam pelo mundo, mas a maior parte dos que deslocam por um tempo mais longo é constituída por migrantes internacionais. A pobreza é a principal causa da mobilidade, mas as defasagens entre sociedades jovens em processo de envelhecimento, que é o componente demográfico da migração. A pobreza, nesse sentido, é a busca pelas melhores condições de vida, não necessariamente, enfim, a pobreza extrema, em geral, ainda, os países, de fato, as populações mais miseráveis não têm nem esse recurso à sua disposição ou de migrar. Então, tem um componente migratório, tem um componente que é a migração econômica, os conflitos, a difusão da informação, a redução dos custos de transporte, as demandas por mão de obra nos países do norte alimentam os desejos de partido. E talvez isso que ajude a entender, quer dizer, a pobreza é uma causa de mobilidade, a busca por uma vida melhor é uma causa de mobilidade, mas para que essa mobilidade ocorra, é preciso ser, de alguma forma, uma pobreza incluída, quer dizer, essa, enfim, é que são pobres que têm acesso à informação e que, de alguma maneira, conseguiram arcar com os custos de transporte envolvidos nessa operação de deslocamento. Então, não se trata dos povos e das pessoas em situação de absoluta vulnerabilidade. Bom, isso foi a abertura que está no Atlas da Mundialização. eu falei para vocês que agora, em 2018, a SensePo, que é a que produziu esse Atlas, acabou de lançar um outro Atlas, é muito interessante, que está também disponível só pelo, está disponível online, provavelmente, nas bancas de jornal na França, quem tiver chance de comprar, mas para quem não tiver chance, tem uma parte importante dos mapas, então foram lançados no site da SensePo, vale a pena dar uma olhada, a gente vai fazer isso inclusive na segunda aula deste bloco. Bom, sobre as migrações internacionais, as questões mesmo, os fluxos migratórios sul-norte envolvem menos da metade dos migrantes internacionais, a maioria dos fluxos menos conhecidos e menos mediatizados é de orientação sul-sul. Foi verdade em 2014, é verdade em 2015, a gente viu, não é uma verdade, enfim, não é que sempre é menor, em 2010, por exemplo, teria sido diferente, mas a ideia por trás da questão é uma ideia interessante, quer dizer que de algum jeito é isso, é a banca tentando trabalhar com o senso comum e pensando de fato que os fluxos migratórios para além do que é mediatizado de maneira extrema, que é esse fluxo sul-norte, há um complexo jogo de elementos que ajudam a entender a velocidade e o destino e a densidade do deslocamento de pessoas, está correto essa. As migrações são cada vez mais circulares, a Espanha, por exemplo, é um país de imigração, sobretudo de imigração empresarial, um país de trânsito para os africanos que vão da França e um país de imigração do Marrocos para a Romênia, essa é tirada quase que diretamente do texto que eu falei para vocês lerem, mitos da população mundial, também correta. Ainda que mundializadas, isso que a gente está vendo agora, as migrações se regionalizaram, as regiões migratórias não abarcam continentes, mas correspondem a sistemas regionais em que há complementariedade entre a demanda e a oferta de trabalho de população. De fato, não abarcam continentes, mas esses sistemas regionais acabam sendo captados pelas estatísticas que a ONU faz, tendo como base as regiões do globo. Mas a ideia central que está aqui é a ideia que está na figura 6 que a gente acabou de ver do relatório sobre imigração de 2017, que é parte importante e também está no gráfico anterior, é parte importante das migrações se regionalizaram. correto, portanto. E, finalmente, uma última, um aspecto significativo das migrações atuais é o predomínio numérico de europeus nos fluxos internacionais e, em substituição, ao predomínio de africano, asiáticos e latino-americanos. É só ver no mapa, enfim, ainda tem um peso importante os europeus, mas o fluxo maior envolve os asiáticos, portanto, não faz sentido. A gente continua na próxima aula desse bloco. Olá, pessoal. Continuando aqui esse bloco, a segunda aula do bloco sobre as rotas migratórias e sobre, enfim, migração internacional e a questão dos indicadores de qualidade de vida, a gente, enfim, acho que conseguiu dar um panorama aí da discussão da regionalização da migração e a gente fez, inclusive, no outro bloco, uma questão sobre isso, da forma que ela foi solicitada no CACD e acho que já falou bastante o quanto, ainda que mediatizada, os grandes fluxos em geral não são aqueles mais sensacionalmente noticiados, mas isso não significa que eles não sejam importantes, que eles não sejam significativos, que eles não caiam no concurso e que não seja uma prova de geografia e, portanto, eu trouxe aqui um mapa das principais rotas migratórias para a União Europeia, a gente viu que da África chegam 2% dos imigrantes, que a maior parte dos fluxos são dentro da União Europeia, mas, evidentemente, há, enfim, esse aqui é um mapa do Dutch Valley que tirou, tirado da fronteira, da Frontex, da própria, enfim, iniciativa da União Europeia de controlar esses fluxos, dá para ver olhando no mapa, porque, não que isso justifique, evidentemente, mas de onde vem o pânico dos países do leste europeu com relação à questão da migratória, é preciso considerar aquilo que a gente viu no bloco passado, aquela fala do Orbán considerando, de fato, este foco migratório, ainda que a rota das fronteiras orientais seja menor, ela existe, assim como a das Ilhas Canárias diminuiu, o grande fluxo é a rota do Mediterrâneo central e grande parte da questão humanitária e da questão do desastre que a gente tem visto nos jornais tem a ver com essas, enfim, com tragédias que acontecem nessa rota do Mediterrâneo oriental, mas é interessante, enfim, essa delimitação geográfica aqui, então, África Ocidental, que é basicamente a das Canárias, do Mediterrâneo Ocidental, basicamente da Espanha, do Mediterrâneo central, basicamente para a Itália, do Mediterrâneo oriental em direção à Grécia, basicamente, e as fronteiras, a rota das fronteiras orientais, é saber, olhando o mapa, e, aliás, esse é um exercício bem interessante, quer dizer, mais ou menos entender a lógica da proteção de fronteiras e entender aonde tem a pressão maior e usar esse vocabulário, essas diferentes rotas, que, às vezes, não fica muito, a gente pensa a chegada dos imigrantes da Europa como se fosse só um bloco, mas diversas questões, inclusive, fazem uso dessa terminologia, de onde vem, tem uma discussão bem importante, inclusive, do próprio Ivo Lacoste, que é um geógrafo de prima-maria-linha, caracterizando cada um desses mediterrâneos ocidental e oriental, e isso dá para, em grande parte, a discussão sobre o significado e a, enfim, a composição desse fluxo, daria questões bastante interessantes, mas eu peguei aqui alguns exemplos, que foram tirados dos jornais de 2018, basicamente, sobre essa tragédia que acontece basicamente no Mediterrâneo central, evidentemente, eu fiquei, na verdade, eu trouxe esses dados até para evitar que a gente fizesse uma discussão e vocês, enfim, regionalizam, então, tá, então, a grande questão migratória não é a pressão sobre a Europa, a pressão sobre a Europa é importante, até porque a pressão sobre a Europa já resultou entre 2000 e 2017 em 33.761 mortes na jornada mais perigosa que é atravessar o mar Mediterrâneo, segundo um relatório divulgado pela ONU, que é esse relatório de 2017 da Organização Internacional das Migrações, né, o maior número foi registrado foi em 2016, portanto, relativamente recente, 5 mil pessoas morreram, quando a rota menor e relativamente menos perigosa da Turquia para a Grécia foi fechada após um acordo com, entre a União Europeia e o país euroasiático, a Deise Ventura, que é uma pesquisadora das migrações internacionais, aliás, uma indicação bibliográfica meio óbvia, bastante importante, né, quem tiver precisando aumentar e substanciar os seus argumentos sobre a questão migratória, né, uma biografia super citada, enfim, de respeito acadêmico para a prova de terceira fase, analisou fortemente na época esse acordo da Turquia e da Grécia e previu que isso ia significar, enfim, um aumento do número de mortes, porque ela, essas, esses muros de contenção acabam reorientando os fluxos e tornando os fluxos ainda mais perigosas. O relatório tem um pedaço que está traduzido, tem outro que está aqui só para, o relatório também mostra as diferenças entre os caminhos modernos da migração da África para a Itália, a maior parte via Líbia e do Oriente Médio para a Grécia via Turquia. da Itália para o norte da África, a maior parte vem da pressão da África subsaariana, aquela coisa que caiu na questão do Marrocos como prova da ideia de circulação migratória, vai ou para a Espanha ou fica no Marrocos, etc., ou fica no Marrocos ou, então, portanto, o Marrocos é ao mesmo tempo origem e destino, por isso essa ideia de circular que tem uma grande pressão migratória por conta, enfim, dos fatores de estabilidade clássicos da África subsaariana. Da Grécia para a Turquia desde 2009, a maior parte é vindos de estados afetados por conflitos e políticas e de instabilidade política como Iraque, Afeganistão e Síria. ele está falando aqui basicamente desta rota do Mediterrâneo Oriental não, desculpa, aqui ele está falando basicamente da rota dos Balcãs Ocidentais que está identificada no mapa e secundariamente da rota do Mediterrâneo Oriental que também é identificada no mapa. É bom vocês terem mais ou menos enfim, terem exemplos e talvez até alguma coisa de dimensão numérica, mais de 30 mil mortos no Mediterrâneo portanto a migração não é apenas uma questão econômica é também uma questão de fundo humanitário de fundo enfim é quase que uma tragédia o que acontece ainda no Mediterrâneo e acho que talvez seja bom citar esse dado que o momento mais grave foi não foi enfim foi em 2016 quer dizer está se tornando continua sendo uma realidade absolutamente trágica e o próprio relatório da ONU diz que esses números provavelmente são muito subestimados que a maior parte das pessoas que ou morrem ou desaparecem nessa porque basicamente essa estatística vem ou dos números de corpos encontrados a maior parte dos corpos não são encontrados e de algumas sobreviventes de testemunhos de sobreviventes então portanto é enfim é uma tragédia importante quer dizer a migração não é apenas um desrespeito apenas a fluxos mas o resultado desse controle de fronteira é um número inacreditável de pessoas que se perdem na travessia fazendo a relação também a Economist fez a relação que a gente começou a conectar no bloco passado entre a população europeia voltando o foco aqui para a Europa então as rotas de chegada e esta enfim essa população em encolhimento com ritmo muito menor como a gente já viu da África a tendência é que os europeus sejam uma porcentagem cada vez menor da população mundial tem uma essa é uma discussão interessante que a Economist fez com base na Eurostat nos dados da própria União Europeia que a população com ou sem imigração como porcentagem de 2017 a 2015 população que vai de um lado os países que com ou sem imigração a população tende a cair aqui está na lateral com mesmo que chegue gente mesmo na com chegadas importantes de imigrantes a população da Eslováquia da República Tcheca da Estônia da Polônia na Romênia da Grécia da Bulgária da Lituânia e de outros da Hungria por exemplo da Eslovênia tende a cair mesmo com mesmo com a chegada de população então aqui está neste gráfico de baixo está com a imigração e o gráfico lateral o número de crescimento da população sem imigração abaixo do zero mesmo para quem está nesse nesse quartel nesse primeiro quartel embaixo do mapa a população vai cair mesmo com ou sem imigração do outro quartel do mapa a população vai crescer com imigração mas vai diminuir sem imigração e a população vai crescer com ou sem imigração pouquíssimos países basicamente Irlanda, França, Grã-Bretanha e Noruega então a maior parte dos países tanto a crise de falta de encolhimento da população é mais evidente no leste europeu mas a maior parte dos países europeus dependem fortemente da migração para manter as suas populações atuais quer dizer há um cruzamento entre a discussão migratória e a questão das dinâmicas entre os fluxos e a questão das dinâmicas populacionais locais que estão mais ou menos indicadas nesse gráfico que vai para vocês prestarem atenção o editorial aliás tem aqui esse é um gráfico de 2017 que está detalhado aqui Why Europe Needs More Imigrantes e a conclusão básica da Economist está aqui neste texto que é copiado no gráfico vale a pena vocês entrarem na reportagem a Europa apesar das dificuldades políticas que as migrações podem causar a Europa vai precisar de imigrantes se quiser evitar o encolhimento em 2050 se estima que apenas como eu falei a Irlanda a França a Noruega e a Grã-Bretanha vão ver suas populações crescerem sem imigração em contraste a Alemanha e a Itália precisam desesperadamente de imigrantes se não chegar ninguém eles devem crescer respectivamente 18% até 2050 a gente está falando de um intervalo relativamente pequeno essas contas foram feitas em 2017 portanto em 30 anos a população da Alemanha cai 18% sem imigrantes e a Itália 16% mesmo se a população emigração continuar se imagina que que a Alemanha vai conseguir muito enfim que vai ser muito difícil para a Alemanha manter a sua população atual de 82 milhões de pessoas e a questão fica mais evidente ainda nos países do leste europeu como está no mapa que já tem perdido população desde o final da União Soviética e são basicamente eles perdem população pelas duas dinâmicas perdem população por conta da diminuição da natalidade pela discussão da dinâmica demográfica que a gente teve aqui e perde essa população porque desde que esses países entraram na europeia uma grande parcela da população emigrou para os países mais ricos e esses exemplos que a economia está usando aqui quer dizer a ideia são esses países principalmente do leste europeu que alimentam os grandes fluxos migratórios dentro da Europa que a gente viu no outro gráfico e que portanto eles sofrem por a questão da população é duplamente problemática nasce menos gente uma parte importante da população vai embora em direção aos países mais ricos e portanto a imigração deveria ser considerada uma política necessária para a manutenção dos níveis da capacidade de trabalho de mão de obra atuais apesar disso são os países que tem mais que tem adotado políticas restritivas mais duras com relação à migração a gente viu na última aula uma discussão do do premier da Hungria dizendo que a solução que ele imagina é a natalidade mesmo e é criar incentivos mais diversos para lutar contra a diversidade para convencer as mulheres húngaras a terem mais filhos que é uma tarefa bastante difícil de ser realizada principalmente por conta do tamanho do declínio demográfico que se anuncia nessa região do globo tem de novo desta mesma fonte tem a mudança sem e com a migração da maior parte dos países europeus a ideia é mais ou menos a mesma mas é interessante vocês olharem eu não vou ficar descrevendo o gráfico aqui mas olharem com calma esses gráficos para considerarem quer dizer para juntarem em argumentos de vocês essa análise das mudanças demográficas da Europa e da questão migratória quer dizer como de alguma maneira a migração é quase que um destino para a maior parte dos países europeus a alternativa é um encolhimento inédito do tamanho das suas populações com em alguns casos se prevê uma mudança na Lituânia por exemplo de mais de um encolhimento de mais de 30% da população na Alemanha a gente viu cerca de eu não lembro o número aqui mas diz 18% portanto é uma uma retração relativamente rápida e é legal enfim ter mais ou menos esses exemplos para trabalhar com eles no caso enfim de uma questão sobre isso e finalmente a única coisa que eu peguei daquele relatório de 2009 do Pnud que eu estou insistindo que tem os textos mais conceituais sobre a questão migratória que é essa relação entre migração e renda que é bem interessante então aqui os dados são de 2009 são de 2006 na verdade o de baixo o gráfico de 2009 mas tanto faz elas não mudaram sensivelmente que são as taxas de emigração por IDH e rendimento o IDH mais baixo para onde vão as taxas de emigração por grupos primeiro de IDH do país de origem então os países de IDH mais baixo aqui as taxas de emigração mediana é bem interessante que o IDH mais baixo tem taxas de emigração mediana desculpa eu esqueci de botar o gráfico aqui na tela tem taxas de emigração mediana menores do que TH muito elevado funciona mesmo como uma parábola os mais pobres são os que migram menos os que mais migram são o IDH médio e o IDH elevado o IDH muito elevado diminui de novo é como se fosse aumentando a taxa de possibilidade de emigração de média de emigração conforme o aumento da renda até um limite depois começa a diminuir quer dizer o que se mostra esse gráfico é que reforçando essa ideia os países de fato mais pobres são aqueles onde a possibilidade de emigração é mais distante por quê? porque não tem como encarar os custos e não tem como encarar as barreiras que os países se apresentam a esses migrantes dos países mais baixos a maior parte esmagadora maioria dos países de IDH mais baixos vão para países igualmente pobres em desenvolvimento os países de IDH mais elevado a maioria das migrações é a migração norte-norte sai de um país de IDH elevado para outro país de IDH elevado mas é interessante pensar essa parábola quer dizer as taxas de emigração mediana ainda que a ONU lembre que a maior parte das migrações vão para saem de um país em direção a um país de IDH relativamente maior portanto a tendência que esses deslocamentos sejam de um país pobre para um país um pouco menos pobre não é verdade que são os mais pobres o grande originário dos fluxos migratórios aliás os mais pobres migram menos em média do que os mais ricos o que é bem também é contrassensual mas ajuda a entender por exemplo esse gráfico de baixo diz respeito da possibilidade de emigração por nível de rendimento só nos agregados familiares mexicanos só no México o resultado é aparentemente o mesmo quer dizer os mais pobres migram pouco os mais ricos migram relativamente pouco as maiores fluxos migratórios quer dizer as maior possibilidade de migração é essa população de renda relativamente média aqui a migração não se materializa porque são pessoas que estão enfim impossibilidadas primeiro que o mundo não chega para elas as informações não chegam e mesmo quando chega não tem como marcar com os custos os mais ricos estão melhores onde estão e a migração funciona como uma parábola nos agregados mexicanos quer dizer mais gente de renda média para os padrões locais migra do que de renda alta ou de renda baixa é mais ou menos a mesma lógica que acontece no conjunto dos países mais gente de renda alta do que de renda mais países mais pessoas de países de IDH elevado do que países de IDH baixo mas a maior parte está aqui nesses IDHs intermediários quer dizer a pobreza ainda que seja um incentivador e está certo o ato de Le Monde Diplomatique a falar isso a migração a partir abaixo de um determinado nível de renda ela é também um constrangimento a migração quer dizer a pobreza absoluta condena as pessoas a ficarem também no país ou no lugar onde elas estão ela imobiliza nesse sentido dos fluxos populacionais e é interessante que o IPEA fez um estudo que não é a mesma coisa não é para o grupo de renda etc a gente não tem esse estudo no que diz respeito enfim ao Brasil enfim qual a origem de renda nas famílias brasileiras dos migrantes até porque a porcentagem de imigrantes na população brasileira é relativamente pequena mas o IPEA usou como base os níveis e é um estudo de 2013 que é sobre o Brasil e desenvolvimento com uma análise bem interessante sobre o desenvolvimento brasileiro mesmo aqui o IPEA usa como base a probabilidade de migração e aqui a migração interna não é migração para outro país eu só estou dando um exemplo para esclarecer melhor a ideia e aqui os indicadores são com base em escolaridade baixa média alta a gente pode considerar que alta significa provavelmente ensino superior média ensino médio baixa pessoas que não concluíram o primeiro ciclo ou o primeiro e o segundo ciclo do ensino fundamental e também aqui há uma questão enfim aqui são as migrações internas a gente discutiu ali nas aulas de migração interna que a tendência é uma diminuição importante nas migrações aqui se considera principalmente as mudanças entre estados e a tendência é uma diminuição importante dos fluxos internos do país então a possibilidade de migração total no primeiro período analisado de 1986 a 1991 era de 7,9 portanto 7,9% das pessoas tendiam a mudar de estado ao longo da vida passou para 7,1 passou para 5,7 portanto a tendência é o Brasil ficando mais estável a população brasileira ficando mais estável no lugar de origem com o passar do tempo neste intervalo de 1986 até 2010 mas isso está na esperado isso indica está junto com as informações que a gente teve sobre as migrações a tendência é que as migrações de fato envolvam um número cada vez menor de pessoas o Brasil nunca foi tão pouco móvel a população brasileira como é agora quer dizer o momento dos grandes fluxos populacionais que criaram as grandes cidades que redesenharam as fronteiras etc estabilizou significativamente essa discussão de migração o que esse gráfico também mostra é a relação disso com a escolaridade quer dizer abaixou em toda a escolaridade mas aqui em 2005 2010 nesse intervalo é interessante ver que a possibilidade de migração a gente quando pensa em imigrante sempre imagina o miserável que sai lá do interior do nordeste e vai em busca enfim do sumaravilha do emprego que as estatísticas brasileiras falam ao contrário a possibilidade de migração é mais alta entre as pessoas de alta escolarização do que de baixa escolarização e era mais alta em todos os períodos também enfim entre no primeiro intervalo de 86 a 91 a possibilidade das pessoas de baixa escolarização migrar era 7.8 de alta 8.9 no segundo intervalo 95 a 2000 6.8 8.5 também a possibilidade de migração era maior entre as classes mais favorecidas entre os que estudaram mais ainda que não tem um indicador de renda mas evidentemente a população de alta escolaridade é aquela que estudou mais e que portanto há uma correlação entre renda mais elevada e a mesma coisa nesse último intervalo o que significa isso que ao contrário do senso comum quem mais migra no Brasil não é quem tem menos é quem tem mais é quem estuda mais uma parcela desses imigrantes inclusive são imigrantes que tem a ver com sistemas de ensino enfim a gente que faz ENEM passa em federais de outros estados e se desloca para estudar mas não é não é não é apenas esse fluxo o fato é que também no Brasil a possibilidade de migração a migração não é apenas um deslocamento que é enfim que é o resultante de uma situação de absoluta miséria e vulnerabilidade em busca de uma inserção melhor quanto mais escolaridade maior a possibilidade da pessoa se inserir no mercado de trabalho de maneira enfim mais digna com maiores salários fora do seu estado e portanto maior é a possibilidade da pessoa se deslocar há uma relação entre isso que a gente viu no mundo e no México então a gente está fazendo ainda que os dados não sejam sobre a mesma coisa no primeiro a gente viu as taxas de imigração por grupo de países a possibilidade de imigração aqui por nível de rendimento aqui nos dois casos que a gente analisou no plano internacional se trata de migrações internacionais no caso brasileiro é de migrações internas são fenômenos distintos aqui é migração no sentido do deslocamento dentro do território nacional mas eles têm um fundamento relativamente incomum que é o fato de que a pobreza enfim não é necessariamente a pobreza não é necessariamente um um fator que explica de fato a imigração a pobreza em si quer dizer a pobreza absoluta a falta de escolaridade total em geral as pessoas nessa situação tendem a permanecer nos lugares onde estão tanto na escala do Brasil quanto na escala no mundo quer dizer a migração o deslocamento migratório tanto o deslocamento interno claro tirando situações de risco de conflito de guerra civil etc mas em situações de migração puramente econômica as pessoas que se deslocam para se inserir no mercado de trabalho como interna ou externamente a pobreza absoluta é alguma coisa que tende a imobilizar mais do que a mobilizar do que a alimentar os fluxos quer dizer um aumento de renda às vezes pode significar um aumento do número de imigrantes porque pode significar um aumento da escolaridade um aumento da possibilidade das pessoas se deslocarem tanto na escala nacional quanto na escala internacional é bem interessante fazer a relação entre esses gráficos a gente não vai ter tempo de a gente enfim terminar como eu já imaginava os principais indicadores mas o que pode ser bom porque aí dá tempo para vocês já adiantarem isso até a próxima aula abrindo essa série de gráficos aqui da Ciência Expo que é do Atlas recém lançado aqui de 2018 da Ciência Expo sobre indicadores de desenvolvimento tem na verdade é um Atlas que tem sobre quase todos os temas que a gente está trabalhando mas a gente vai trabalhar com esses indicadores de desenvolvimento aqui tem uma espécie de infográfico que eles se construíram quais os indicadores mais utilizados primeiro só o PIB o PIB per capita o PIB per habitante depois a pobreza monetária depois a classificação do PNUD os objetivos do milênio e os objetivos de desenvolvimento sustentável e os ODS na tradução brasileira que é a que está o ODD que está em francês desenvolvimento durável que são enfim classes gerais de indicadores de qualidade de vida a gente vai analisar cada um deles no começo da próxima aula para não tomar muito o nosso tempo do próximo tema mas seria interessante que essa análise seja feita com vocês já tendo dado uma olhada no conjunto de mapas que tem na Ciência Expo sobre desigualdades em especial o índice enfim os índices mais importantes que é o IDG o índice de desigualdade de gênero o mais importante de todos que é o IDH o índice de desenvolvimento humano que está aqui indicado e o IPM que é o índice de pobreza multidimensional esses três mapas estão enfim aparecem nesse conjunto de atas da Ciência Expo são de fácil acesso enfim é difícil comprar o atas mas é bem fácil dar uma olhada nisso espero que vocês os tenham feito na próxima para a próxima aula até mais pessoal Música 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 Música